Dá tempo, meu diretor. Recado do telespectador. Enche o telão. Lógico, né? Boa tarde, Nico. Tudo bem? Sou seu amigo, Elson Odécio do Carapina. Meu amigo mesmo, aqui estudou comigo, fi. Hoje moro no Santos Dumont 2. Eu e minha esposa, Dalila, gostaríamos de pedir que mande um abraço especial para o nosso filho, Arron de Souza Cunha. Pronuncia essa mesmo, meu diretor. Arron de Souza Cunha. O nome é difícil de falar, não é, Lamone? Olha lá, Lamone. Só o nome é difícil, é o seu? O meu? Olha lá. Arron. O do Nick também é difícil. Evanic. É, eu espero estar falando o nome certo dele aí, Odécio. Ele é seu fã e hoje está fazendo 11 anos de vida. Diga pra ele que o amamos muito. O seu programa é nota mil. Que Deus abençoe você e toda a sua equipe. Elson Odécio, que é da rua Tarumirim, lá do Carapina. Família toda, família querida. Essa aqui era o gênio da carpintaria, viu? Essas caixas de som, tobogã, a família dele fazia. São feras. É carpintaria que fala, né? É carpintaria. Um beijo pro filhão aí, ou é só não conseguir pronunciar bem o nome dele aqui. Um beijo pra Dalila também, sua esposa. É a turma do Santos Dumont. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra minha mãe Creuza, que mora em Jampruca. E pra minha tia Neuza... Jampruca ainda é a terra da linguiça, Lamone? Tem quem fabrica linguiça lá em Jampruca? Antigamente era. E pra minha tia Neuza, que mora nos Estados Unidos. Ô, tia Neuza! Um beijo... Ó, um beijo pra mamãe Creuza. É lá onde nós vamos comer linguiça frita com mandioca frita. E pra tia Neuza nos Estados Unidos. Estados Unidos a pegada já é outra, né? É... Seu programa é Nota Mil. É a Gleice Aparecida. Um beijo pra você, Gleice. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o José de Teoflotone. Manda um abraço aqui pra nós de Novo Horizonte. Seu programa é Nota Mil. Novo Horizonte colado com a gente aqui no BG. Alô, Zé! Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem com você? Eu tô bem, graças a Deus. Ela diz. Comigo está tudo bem. Graças a Deus. Que bom, que bom. Nico. Oi. Adoro você, sério. Eu também adoro a sua audiência. Muita gente gosta de mim, sabe? Ela é uma mulher. Vários? Eu tenho várias páginas do Instagram. Muita gente não gosta de mim, que nem o Bruno Henrique, né? Você é um apresentador espetacular. Muito animado. Ah, tem dia que a gente tá aborrecido aqui, viu, Rita? Na moral, tem dia que a gente tá aborrecido. Mas vamos que vamos. Nico, oi. Manda um parabéns aí pro meu filho, o Arthur. Que completou 15 anos no dia 19 de novembro. E um abraço pra todas as minhas irmãs Kelly, Cléria, para o meu irmão Maicon e todos os meus amigos do trabalho. Meu nome é Rita. Abraço, Nico. Ela diz ali. Balança. Rita, um beijo pra você. Dá tempo a mais uma, né, meu distinto. É linda, né? Tá escrito lá, ó. O que é aquilo? O que é aquilo que ela nasceu com aquilo lá, mano? Aquilo é adesivo, né, não? Oi, Nico. Oi. Vim falar que você é um muito bom, viu? Olha lá, ela disse. Eu vim falar que você é um muito bom. Eu sou um, mano. Sou um. Que você é legal. Eu amo você e te assisto todos os dias. Isabelle, onde é que você tá, Isabelle? Não falou nenhum bairro, nem a cidade. Não falou nenhum bairro, nem a cidade. Manda depois, Isabelle, a mensagem de novo. Fala qual é o bairro, qual é a cidade que você está.